Música Novena dos Filhos do Pai Eterno, edição matutina Música Há quase 500 anos, a devoção à Nossa Senhora de Guadalupe, iniciada no México, move milhares de fiéis em todo o mundo, com a proteção da Padroeira das Américas e as bênçãos do Pai Eterno, iniciamos esta novena diretamente do Santuário Basílica de Guadalupe. Para bem fazer a novena, precisamos de humildade, confiança e perseverança, atitudes necessárias para que o Pai realize em nós Sua Santa Vontade. Música Vamos iniciar pedindo por proteção física e espiritual. Música É com alegria que como filho amado do Pai Eterno, devoto, devoto de Nossa Senhora, principalmente nesse título tão bonito de Guadalupe, é que hoje, dia 16 de novembro, neste quinto dia de nossa novena, quando pedimos proteção física e espiritual, eu saúdo você que nos acompanha com amor e fidelidade. E é neste quinto dia de nossa novena, pedindo ao Senhor que nos conceda esta proteção, que nós tanto precisamos no corpo e no espírito, é que nós vamos unir as nossas vozes numa só voz, num só clamor, num só louvor ao Divino Pai Eterno, pedindo por nossas vidas, eu pedindo por você e você, por mim, assim, nós, por tantas pessoas, somos mais do que um ou dois, nós somos muitos milhares agora unidos em oração. Nossa prece unida, meu querido, minha querida, se eleva aos céus, alcança o coração do Pai Eterno de maneira potente, grandiosa, poderosa. É por isso que tantas são as graças alcançadas pelos filhos do Pai Eterno e hoje muito mais, porque nesses ciclos novenários nós estamos rezando a Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, pedindo a ela sua poderosa, sua singular proteção e intercessão. Peça ao Senhor que lhe dê a graça de viver protegido dos perigos que rondam o cotidiano de nossas vidas, das pessoas que você ama, também das pessoas que você não conhece, mas sabe, temem ao Senhor, buscam a Deus, estão sempre buscando ao Senhor na oração, na conversão, na evangelização. Por isso, com muita fé, com muita humildade, vamos juntos, com a mão no coração, se assim for possível, faça isso, reze e peça as graças de Deus e a sua proteção no corpo e na alma para que a sua vida seja sempre uma vida de santidade. Que a força e a presença amorosa do Pai Eterno proteja você em todos os caminhos de sua vida. E vamos continuar a nossa prece, rezando a oração dos filhos de Deus Pai, que o próprio Filho amado nos ensinou. Vamos juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai misericordioso, eu vos peço como filho, servo, devoto e sacerdote, por este meu irmão, por esta minha irmã. Que vós possais livrar este meu irmão e esta minha irmã de todo o perigo desta vida, das violências deste mundo, dos maus desejos alheios, da cobiça, de todas as incídias malignas. Que este meu irmão e aqueles por quem rezam, possam ser abençoados na vossa graça. Acolhei, Pai misericordioso, esta prece fiel, porque sois o Deus de nossas vidas. Que assim seja. Amém. Amém. O ato de doar é uma das formas mais preciosas de demonstrar amor ao próximo e gratidão a Deus. O CESP, Centro Social Pai Eterno, é um exemplo real do que pode acontecer quando se tem carinho pelos mais necessitados. O CESP é uma instituição de amor e evangelização mantida pelos missionários redentoristas. Em especial, pelo Santuário Basílica de Trindade e pela Associação Filhos do Pai Eterno. Diariamente, mais de 120 crianças e pré-adolescentes de 3 a 12 anos de idade recebem apoio socioeducacional. Os trabalhos são voltados para que as crianças tenham uma infância valorizada. A educação é pautada na fé, no aprendizado dos valores cristãos e, principalmente, no respeito aos pequeninos. A vontade dos devotos permite que o CESP seja um lugar de acolhimento onde as crianças recebem 4 refeições diárias. E isso proporciona tranquilidade a dezenas de pais carentes que necessitam de local adequado para deixarem os filhos enquanto buscam o sustento do lar. Somente com o compromisso e apoio dos devotos do Divino Pai Eterno é possível ver a esperança brotar no olhar e no sorriso de cada criança atendida pelo CESP. Esses gostinhos alegres e saudáveis são frutos e colaborações recebidas dos fiéis que fazem parte da AFIP, que têm muito amor no coração e sabem dividir com os mais necessitados As bênçãos que recebem de Deus Ajude a fazer com que sorrisos como estes se multipliquem por todo o Brasil Para agradecer todo o carinho sorrisos assim valem muito mais do que palavras Venha também fazer parte desta família de amor Seja um membro da AFIP Ligue para a 0 operadora 62-3506-9800 Senhor Jesus presente e adorado no Santíssimo Sacramento O Salmo 90 nos ensina Que o Senhor é o nosso refúgio E nenhum mal nos atingirá Nenhum flagelo chegará em nossa casa Porque escolhemos o Altíssimo como nosso refúgio e proteção Como é bom saber destas palavras Jesus Santíssimo Como é bom nos reforçar com estas palavras O Senhor é nosso refúgio O Senhor é nossa proteção Por isso não temos do que temer, Senhor Por isso mesmo Viemos agora diante de Vós Em comunhão com centenas de milhares De fiéis no Brasil Que me confiaram suas orações Para reforçar estas súplicas Pedidos, agradecimentos Oferecimentos, intercessões Protegei nossas crianças indefesas Nossos jovens, nossos jovens também Principalmente aqueles que precisam sair à noite Para escola, para faculdade Ou saem para festas Com seus amigos nos finais de semana Protegei aqueles que viajam para longe Ou devem percorrer caminhos perigosos Pelas ruas das cidades Protegei, Senhor, as pessoas idosas Dos perigos deste mundo Principalmente quando devem sair de casa Para realizar algumas de suas atividades Protegei nossas famílias Contra todo o perigo Contra toda a adversidade Que esta vida violenta nos impõe Cuidai de nossos lares E nunca permitais Que o inimigo venha nos atormentar Levai Jesus amado ao Divino Pai Eterno Nossa súplica confiante Rogando a Ele que envie seus anjos Para nos guardarem E guardarem aqueles Por quem agora estamos rezando De todos os perigos De todas as insídias malignas Que o inimigo nos coloca Para nos prejudicar E nos fazer sofrer Nós nos entregamos a voz E entregamos também As pessoas que amamos Pedindo proteção No corpo E na alma Que assim seja Amém Como aconteceu nos dias de Noé Assim também acontecerá Nos dias do Filho do Homem Eles comiam, bebiam, se casavam E se davam em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca Então chegou o dilúvio E fez com que todos morressem Acontecerá como nos dias de Ló Comiam e bebiam Compravam, plantavam e construíam Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma Deus fez chover fogo E enxofre do céu E fez com que todos morressem O mesmo acontecerá No dia em que o Filho do Homem For revelado Quem procura ganhar a sua vida Vai perdê-la E quem a perde Vai conservá-la Viver intensamente Cada dia De nossas vidas Esse é o ensinamento Do Evangelho de hoje Para nós Nunca deixar passar um dia Sequer Sem ter a graça E a alegria De tê-lo vivido bem Viver bem a nossa vida Quer dizer Em todas as coisas cotidianas No comer No beber No agir com as pessoas No modo de ser No relacionamento com os outros Sempre ter os pés A caminho do reino de Deus Sempre ter a mente Voltada para o Senhor É Como é importante Que nós percebamos A importância De uma vida Vivida na graça Na presença de Deus Cotidianamente É muito importante Que você compreenda Isso cada vez mais E que perceba Que todas as pequenas Ou grandes ações De sua vida Devem estar na comunhão Do céu Na comunhão com o Senhor Existem pessoas Que passam por este mundo Como se não passassem Não deixando sua marca Não deixando nada Para as pessoas Perceberem a sua presença significativa Existem pessoas Que pelas suas atitudes Pelo seu exemplo de vida Pelo seu modus operandi De seu comportamento Deixam marcas fortes Que servirão Para que as pessoas Também se instruam No amor Na vida Na fé Na comunhão com Deus E é isso que Deus quer de você Meu irmão De você Minha irmã Que a sua vida Represente Seja um sinal Para as pessoas Que você não viva Por viver Que ninguém Viva por viver Mas viva Deixando a marca De Deus Nos corações Porque vive Sob essa marca Vive Sob essa força Sob essa graça Então se estamos Na graça de Deus Mostremos isso Aos nossos irmãos Nas pequenas E nas grandes ações Lembre-se da palavra De hoje Que diz que As pessoas No tempo de Noé Comiam Bebiam Se casavam Davam-se em casamento Até que chegou Noé E entrou na arca É Não se preocupavam Com nada Não queriam saber De nada E aí veio o dilúvio E todos morreram No tempo de Ló Também Comiam Bebiam Compravam Plantavam Construíam E de repente Ló Saiu de Sodoma E Deus Fez chover Enxofre do céu Todos morreram Uma vida Sem sentido Que deixou Muito mais Marcas negativas Do que positivas Por isso Meu irmão e minha irmã Procure ganhar A sua vida Para Deus Vivendo-a De forma Intensa Quer comendo Quer bebendo Trabalhando Onde quer que você Esteja Na presença De qualquer pessoa Seja um sinal De Deus Para estas pessoas Seja um sinal De Deus Para o mundo Para o mundo Esse desafio Não é para um padre Não é para uma freira Não é para um bispo Não é para o nosso santo Padre e o Papa É para todo aquele Que professa Sua fé Jesus Cristo É para todos nós Que somos batizados Que fomos mergulhados No amor de Deus Quer vivamos Quer morramos Somos de Cristo Cada atitude Nossa Mostra A força A graça De Deus E deixa Esta marca Nas pessoas Peça com muita fé Meu querido Minha querida Que a graça De Deus Age em sua vida Cotidianamente Todos os dias Afim de que Suas palavras E atitudes Demonstrem A sua fé Demonstrem A sua esperança Demonstrem O seu amor E que as pessoas Se convençam Através de você Que vale a pena Ser de Deus Que vale a pena Viver Na comunhão Dos filhos amados Do Divino Pai Eterno Eu rogo ao Senhor Por essa graça Em sua vida E para que a sua vida Seja sempre Um ganhar Almas Para os céus Pois quem ganhar A sua vida Vai perdê-la E como disse O Evangelho Quem perdê-la Quem gastá-la Neste mundo Para os céus Vai conservá-la Para a vida eterna Amém Veja agora Um pouquinho mais Sobre a história Dessa maravilhosa Devoção Dedicada A Nossa Senhora De Guadalupe Quando recebeu Da Virgem Santa A certeza Da cura De seu tio Juan Diego Voltou ao topo Da montanha Onde encontraria Diferentes flores Ela havia pedido Que as cortasse E levasse Para a sua presença O índio obedeceu Recolheu tudo Em seu manto E levou até A senhora Que tocou Com suas mãos As flores Em seguida Ordenou Que ele as levasse Ao bispo E dissesse Que era um envio Da Nossa Senhora Do céu Era madrugada Do dia 12 de dezembro Quando Juan Diego Foi novamente Ver o bispo E levou Aquelas maravilhosas Rosas Que nunca tinham Crescido No Monte de Peaque Ainda mais Em pleno inverno E veja amanhã O sinal A imagem Da Virgem De Guadalupe No manto De Juan Diego E a quinta aparição Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Hoje Quinto dia De nossa novena Pedindo a proteção No corpo e na alma Para nossa vida Sexta-feira Vamos pedir a proteção Do anjo da guarda Para nós E de um modo particular Para você Que faz hoje Aniversário Você que é devoto Cadastrado Filho do Pai Eterno Faz parte dessa família Evangeliza comigo Trabalha Para que o amor Do Pai Eterno Se instaure Cada vez mais Na vida de tantas pessoas Nesse trabalho Tão bonito Que nós realizamos Por essa associação Abençoada por Deus Vamos rezar Parabéns a você Meu querido Minha querida Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarda Me governa Me ilumina Amém Hoje o testemunho Vem de Rio Bonito No Rio de Janeiro É A Osimar Osimar Lima De Santana Foi quem nos escreveu Uma carta Dizendo assim Em março De 2010 Senti Senti fortes dores Na coluna Por conta De uma hérnia De disco E precisei Ser hospitalizada Fiz alguns exames Que revelaram A existência De um tumor No meu rim direito Um tumor No meu rim direito Ao saber Do diagnóstico Fiquei desesperada Minha sogra E minha mãe Assistiam a novena Dos filhos Do Pai Eterno Há muito tempo Então juntas Começamos a rezar Diariamente Na certeza De que alcançaria Minha cura A cirurgia Para a retirada Do tumor Foi marcada Para o dia 22 De setembro E até esse dia Não vacilei Na minha fé Confiei no Pai Eterno E fui feliz Novos exames Tiveram que ser feitos Antes da realização Da cirurgia E foi no resultado Destes exames Que minha cura Foi completamente Comprovada O tumor Havia se desmanchado O tumor Havia se Desmanchado Não restava Mais vestígio Algum Obrigada Meu Pai Eterno Por este milagre Em minha vida Obrigado Osimar Por esse testemunho Tão belo Tão forte Mostrando a sua fé Continue rezando A novena Continue rezando A novena Você já viu O testemunho De pessoas Que você ama Rezando E por isso Começou E nesse momento De alegria E de louvor Continue cada vez mais Fiel No amor Do Divino Pai Eterno Vamos consagrar A Ele Nosso coração Nossa vida Sabendo que Ele É o Deus De nossa história Consagremos-nos Ao Senhor Divino Pai Eterno Aqui estamos Para prestar-vos A nossa homenagem Nós cremos em vós Pai Eterno Nosso Pai E nosso Criador Confiamos em vossa bondade E poder Queremos amar-vos sempre Cumprindo vossos mandamentos E servindo ao vosso Filho Jesus Na pessoa de nossos irmãos Nós vos damos graças Pelo vosso amor E pela vossa ternura Vós nos atraís Ao vosso santuário E nos acolheis De braços abertos Vós nos guiais Com os ensinamentos Do vosso Filho Nosso Senhor E nos dais sempre O vosso perdão Divino Pai Eterno Queremos consagrar a vós Nossas famílias Para que vivam Em paz e harmonia Nossas casas Para que sejam Iluminadas Pela vossa presença Nossas alegrias Para que sejam Santificadas Pelo vosso amor Nossas preocupações Para que sejam Acolhidas Em vossa bondade Nossas doenças Para que sejam Remediadas Com a vossa misericórdia Nossos trabalhos Para que sejam Fecundos Com a vossa benção Divino Pai Eterno Recebei a homenagem Da nossa fé Fortalecei a nossa esperança E renovai o nosso amor Dai-nos o dom da paz E da fidelidade A vossa igreja Pela intercessão De Nossa Senhora Mãe do vosso querido Filho Dai-nos a perseverança Na fé E a graça Da salvação eterna Amém Bendito e louvado Seja o nosso Deus As intenções Que você nos enviou Nós colocamos agora Diante do Senhor Como prece Como temos feito Nesta Santa Novena E em tantas outras orações Que fazemos A partir de Guadalupe Que a graça Do Pai Eterno Possa fazer com que A sua fé alcance os céus Com a sua intenção Com o seu pedido Que também agora É colocado diante do Senhor Pai misericordioso Deus de bondade E fidelidade Nós vos suplicamos A vossa bênção E graça Sobre estas intenções Que este meu irmão Esta minha irmã Nos enviou Por carta Respondendo As minhas cartas Senhor Por e-mail Pela internet Pelo site Pessoas que ligaram Pedindo bênçãos especiais Sobre suas vidas De um modo particular Para esta Santa Novena Senhor Acolhei todos Estes pedidos Todas estas necessidades Súplicas Estas intercessões Que alcancem os céus Pela vossa misericórdia Infinita E possam retornar Em forma de bênçãos Sobre os vossos filhos Que muito vos amam Que assim seja Amém Vamos pedir também A bênção Para a água Que você tem aí Se você não a tem Reze comigo Pedindo Por tantas pessoas Que pedem a bênção Para a sua água Para que ela seja Um veículo da graça Do Pai Eterno Vamos rezar juntos? Isso Pai do céu Como vosso servo e sacerdote Eu vos peço a bênção Para esta água Que o meu irmão A minha irmã Agora vos apresenta Com fé Amor e devoção Senhor Que conferistes A água O privilégio De participar Nos maiores sacramentos Instituídos por vós Para a nossa salvação Para a salvação Da humanidade Escutai De modo favorável Nós vos suplicamos Estas preces Que agora vos fazemos Pela bênção Desta água Pela purificação E santificação Dela E derramai Sobre este elemento Da natureza Já previamente purificado A graça Da vossa bênção Da vossa unção Para que sendo criatura Da divina graça Afugente Todo inimigo Toda a presença Do maligno E afaste Toda espécie De mal Doença Todo tipo De mau desejo E os ambientes Que ela tocar Também recebam A purificação E as pessoas Que dela receberem Recebam vossa graça Amém Vamos beber juntos Nossa água abençoada Amém Daqui da cripta Onde estão depositados Os restos mortais De milhares De fiéis Devotos A Nossa Senhora De Guadalupe Como também acontecerá Em Trindade Na construção Da nova casa do Pai Onde teremos Uma cripta Sim Para que todos Os fiéis Devotos Possam ter Os seus restos Mortais Ali colocados Para oração Perpétua Por suas almas E por sua Pela misericórdia Do Pai Eterno Sobre eles Desça sobre você A benção de Deus O Senhor Esteja com você Ele está no meio De nós Por intercessão Da Virgem De Guadalupe Padroeira Da América Latina Desça sobre você E sua família A benção de Deus Misericordioso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém É isso mesmo Nós teremos Uma cripta Semelhante a essa Lá no Brasil Em Trindade Goiás Na casa Do Divino Pai Eterno Que nós estamos Construindo A produção Mostra um pouquinho Mais da nossa obra Dos encaminhamentos Da evolução Do nosso trabalho Isso mesmo Mostrando que É uma obra Que não para Não para Porque nós Temos fé Mostrando aí Que nós estamos Lutando e trabalhando Para que ela seja Bonita Para que ela seja Bem edificada Sobre o fundamento Maior Como você bem sabe Que é Cristo Jesus Filho amado Do Pai Eterno Essa casa É a expressão Da nossa fé Esta casa É a expressão Do nosso amor A Deus Da nossa obra De evangelização Não estamos Perdendo tempo Estamos ganhando Nosso tempo E também ganhando Nossa vida Para a vida eterna Que a graça De Deus Desça sobre todos Os que desta obra Participam E participarem Obrigado Por sua Generosidade Você que ainda não Faz parte Dessa família De fé e devoção Amor e evangelização Escreva para nós Ligue para nós Entre em nosso site E faça parte Desta família Que ama e devota E evangeliza Em nome Do Divino Pai Eterno Muito obrigado E que Deus Continue abençoando A sua vida Obrigado Eu te saludo Maria Puríssima Maria De todos Tu eres La Madre Puríssima Maria Ave Ave Salve Ave Salve Ave Salve Maria Amém.